A justiça manteve a prisão preventiva do delegado Gustavo Sotero, acusado pela morte do advogado Wilson Justo em uma casa de festas de Manaus há pouco mais de um ano. O acusado também deve ir à júri popular, quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Moreno. Sim, Mariana, a decisão saiu nesta terça-feira. O julgamento do delegado Gustavo Sotero vai ser realizado por um conselho de sentença do primeiro tribunal do júri da comarca de Manaus e a prisão preventiva foi mantida. O delegado é acusado de matar a tiro o advogado Wilson de Lima Justos no dia 25 de novembro do ano passado em uma casa noturna, além de ferir outras três pessoas. O júri popular do caso deve ocorrer no primeiro semestre de 2019. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabriela. E olha, os deputados estaduais aprovaram hoje o aumento dos próprios salários. É isso mesmo. Além deles, governador, vice, secretários de Estado, juízes, conselheiros do Tribunal de Contas e membros do Ministério Público também devem ter reajuste salarial. E olha, os valores são bem robustos. Os deputados estaduais puxaram a fila hoje ao aprovar o aumento que vai elevar o salário de cada um deles dos atuais R$ 25 mil para R$ 32 mil. Nós aprovamos também aumentos para o governador, para os secretários de Estado, para o Ministério Público. Tudo isso em função do efeito cascata do aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os outros poderes já enviaram seus pedidos solicitando aumento de salário para seus servidores. A solicitação do Tribunal de Contas do Estado gerou grande discussão aqui no plenário. Vários deputados se manifestaram de forma negativa ao pedido do TCE. Mas isso foi aprovado contra o meu voto. Eu entendo que essas matérias não tinham a urgência que foram dadas a elas e mereciam ser melhor discutidas no ano que vem. O ideal era não aumentar de ninguém, esperar melhorar um pouco mais, de modo geral, a economia, as condições de todos os trabalhadores que perderam muito emprego agora. A fila ainda é grande. O projeto 204-2018 prevê o aumento do salário do governador de R$ 15 mil para R$ 28 mil. O vice sai de R$ 13,5 mil para R$ 23 mil. Já os secretários de Estado pularam de R$ 13,5 mil para R$ 26 mil. O deputado Mário Bastos, que não foi reeleito, é a favor do aumento dos salários. Mas eu acho que é justo quando todos discutem a questão justamente dos salários. Outros que acham ganho pouco, outros ganham razoável. Nós discutimos aqui todas as matérias salariais. Na Aleã também tramitam projetos reajustando salários no Tribunal de Justiça e Ministério Público. Enquanto isso, o Congresso Nacional deve aprovar o reajuste de 2,5% para o salário mínimo, que em termos práticos subirá R$ 52. E olha, muita gente já recebeu o 13º salário. A maioria dos trabalhadores deve usar esse dinheiro para a compra do material escolar. E olha, é possível sim economizar com as listas de pedidos das escolas. Veja na reportagem. Todo ano chega a dezembro. Muitos pais encaram o desafio do material escolar dos filhos. Para quem compra agora, há vantagens. A gente sempre vem antes, todo ano. Todo ano a gente vem sempre nessa data do mês de dezembro. Percebe que tem uma economia? Com certeza, com certeza. Até nas bolsas, né? Isso é mais barato. Mas quem optar por comprar só a partir de janeiro e não quiser enfrentar livrarias lotadas, a opção é a internet. Aqui em Manaus, essa livraria fechou parceria com diversas escolas e colocou a lista direto em um site. Além de ter o sistema de reserva de livros, além de ter o sistema de separar, de já ir se programando para o pai já vir só uma vez, agora, além de tudo isso, tem também a compra pelo site. A pessoa comprar sem sair de casa. Os livros são os itens que mais pesam na lista de material escolar. Mas tanto faz comprá-los agora, como depois da virada do ano, o preço vai ser o mesmo. É que as editoras já repassaram o aumento no mês de outubro. E a grande vantagem de fazer essas compras agora, nesse período, é encontrar livrarias assim, vazias. Para esse economista, há como os pais economizarem até 30% na hora da compra. Fazer aquele grupo de pais para fazer compras no atacado é uma das maneiras. Então, você já separar, fazer um planejamento econômico. E, nesse caso, você separar o valor do 13º, que é um valor que entra a mais, para a compra do material escolar. Compraria à vista, consegue um desconto. É bom lembrar que nas listas sempre tem itens que os pais não são obrigados a adquirir. São os de uso coletivo, como resma de papel, agenda escolar específica da escola, barbantes, botões, clipes, cola de isopor, entre outros. A dúvida orienta aos pais consultarem a lei 9870, de 1999, que regulamenta justamente esse tipo de demanda. Qual o material que o pai pode e não pode comprar. A gente viu a livraria vazia. A gente fala também agora do supermercado. Porque quem ainda não comprou os produtos da ceia de Natal, é bom correr para aproveitar as ofertas e também tentar se livrar das filas nos supermercados. Para facilitar a vida do consumidor, alguns estabelecimentos vão funcionar em horários especiais. A correria é grande nos supermercados e feiras de Manaus para garantir uma boa ceia natalina. Muitos pesquisam os preços do melhor produto e o que fica mais em conta. Para atender a demanda, esse supermercado vai fazer uma espécie de viradão nas cinco lojas espalhadas por todas as zonas de Manaus. Abrimos sábado às sete horas da manhã e só fechamos segunda-feira às sete horas da noite. Para economizar, a ceia na casa desse funcionário público tem que ser compartilhada. Todos cooperam que a família é muito grande. A dica natalina, segundo os economistas, é não se endividar. Não parcele a sua ceia. E também ficar de olho nos descontos. Dê prioridade ao que tiver acima de 6,5%. No cartão de crédito você ganha ali 30 dias, mas não indica o parcelamento também. Porque o ano de 2019 está vindo e uma série de obrigações vem na sequência. Esse feirante trabalha na Manaus Moderna há 15 anos. E aqui os preços do pirarucu começam a partir de 12 reais o quilo do lombo. É nessa época agora, mais eles procuram, mais é o pirarucu seco, que é o nosso bacalhau daqui do Amazonas. Essa família paulista vai passar o Natal em Manaus. E optaram pelo nosso peixe. E acharam bem mais em conta. Tem que ter na ceia de Natal o pirarucu. E eu estou vendo os preços aqui, realmente estão bem em conta mesmo. Então a dica está dada. Na sua ceia natalina, dê preferência a produtos nacionais e da região. A seguir, três assaltantes são mortos em troca de tiros com a polícia na Avenida Torquato Tapajós. Nós voltamos já.